Fiel torcedor, o meu mais profundo agradecimento, mais profundo agradecimento, vocês não imaginam o quanto, e eu falei toda a minha família em cima disso, porque é uma responsabilidade muito grande, é um clube muito grande, nós técnicos das equipes temos e carregamos essa responsabilidade, procurar estar fazendo sempre o melhor, na busca da excelência, e eu não esperava, não esperava na minha vida, agradeço sim, não me sinto e não sou o maior técnico da história do Corinthians, acho que tem muitas outras pessoas, mas me considero um cara que dignifica o posto que ele exerce, muito mais pela sua conduta moral, do que pela sua conduta profissional, pelos seus conhecimentos, isso eu me orgulho muito. Música 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 Música